Hello, class. How are you? I'm fine. Thanks. Rassip. Class, vocês gostam de preparar receitas? Vamos ver uma em inglês? Let's go. Rassip. Let's repeat. Rassip. Mom, let's make a cake. Good idea. Let's make the shopping list. Flour, butter, milk, eggs, sugar. Shopping list. Check. Please, chocolate powder. Chocolate powder. Check. Pay attention, class. Important. Shopping list. Flour, butter, milk, eggs, sugar. Chocolate powder. Class, let's repeat the ingredients. Okay, class. Let's start. Mix, flour, and chocolate powder. Add, milk, and butter. Mix fast. Beat the eggs with sugar for 2 minutes. Mix all the ingredients. Oven, 30 minutes. Pay attention. Take notes, class. Mix, misturar. Add, adicionar. Beat, bater. Oven, forno. Class, se o vídeo está sendo útil e vocês estão aprendendo, inscrevam-se e deixem um like. Agora é com vocês. Complete. What is this? Flower. What is this? Egg. Egg. What is this? Butter. What is this? Milk. What is this? Chocolate powder. Excellent. Excellent. Thank you. Class, look at the description. Cliquem aqui em cima nos cards e assistam o vídeo sugerido. Vai ajudar no entendimento do vídeo. Homework time. Agora eu quero saber de vocês. Escrevam aqui nos comentários. Que tipo de receita vocês gostam? My favorite recipe is? Sugest. Sugestões de vídeos para vocês. Confiram. Ok. See you next class. Bye bye. Tchau!